E pra continuar as apresentações da primeira rodada dessa noite, no palco do Ídolos de Itaien Bahia, Igor Rocha cantando Tim Maia, a música que o Brasil escolheu. O que me dá mais força mesmo é saber que os meus pais realmente acreditam em mim, o quanto eles lutaram pra mim estar aqui hoje. A minha sobrinha tá na foto, que eu tenho muita saudade dela, e eu fiquei muito apegado a ela, porque eu dava banho nela, trocava a fraldinha dela. Eu vi ela nascer, enfim, acho que é isso. Igor canta Primavera. Quero estar junto a ti, porque é primavera, te amo. É primavera, te amo, meu amor. Trago essa rosa para lhe dar. Trago essa rosa para lhe dar. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. Meu amor, hoje o céu está tão lindo. Tão lindo. Igor Rocha cantando a música que você escolheu. Parabéns. Obrigado. O seu voto pode ser decisivo aqui no Ídolos, hein? Por isso, se você gostou da apresentação do Igor, pegue o seu celular e mande um SMS com o nome Igor para 77014. Ou então, acesse o site ídolosbrasil.com.br e vote muito no Igor. Parabéns, Igor. Valeu. Cadê os apóstolos do Igor? Valeu, o Brasil vota muito. Uhul.